Seja muito bem-vindo ao resumo aqui da nossa primeira aula da imersão Construir para vender sem dinheiro. Meu nome é Diego Cariello e se você acompanhou toda a nossa aula ou parte da nossa aula ou até mesmo você tem aí um sócio, sabe quem não vai ver a live por completo mas a gente gravou o que aqui para você? Um resumo, um passo a passo, tudo aquilo que a gente falou ao longo daquelas duas horas e meia de live. Então me acompanha, vou trazer aqui para você o resumo na prática Primeiro ponto, quem nós somos? O Minha Casa Financiada é uma PropTech é uma empresa que atua trazendo crédito, funding, dinheiro para financiar suas obras e suas incorporações Ou seja, a gente ajuda se você deseja construir casas para os seus clientes ou se você deseja construir casas para vender A gente resolve o principal problema do brasileiro A gente resolve o principal problema das empresas Dinheiro para construção Através de diversas linhas de crédito que ao longo aqui das nossas lives Por isso, eu já te convido para estar conosco amanhã ao vivo às 20 horas também O link da live está até aqui abaixo A gente vai estar falando cada vez mais sobre isso Tem muita gente que tem um terreno parado e deseja saber como levantar dinheiro para construir no seu terreno Tem muita gente que deseja comprar um terreno e construir uma casa Tem muita gente que já ouviu falar que pode pegar dinheiro na caixa, mas é complicado Tem muita gente que já ouviu falar que o Minha Casa Financiada também tem uma linha de crédito mas não sabe como é que funciona isso Com certeza você já ouviu falar sobre fundos imobiliários, mas nunca soube como acessá-los Então, Minha Casa Financiada, qual é o nosso diferencial que a gente fez no final das contas, pessoal? A gente conseguiu trazer o que as grandes incorporadoras tinham Cirela, MRV, Vitacom Enfim, grandes incorporadoras para o pequeno e médio construtor Então, se você está aqui deseja empreender no mercado imobiliário ou até mesmo já empreende e notou que o principal problema para você crescer é dinheiro A gente está aqui para resolver esse problema juntamente com você Entendeu? A gente faz isso a quatro mãos E a gente usa da internet A gente utiliza dessas lives para poder trazer o conteúdo de forma simples, acessível e que qualquer pessoa consegue ter a compreensão Então, me acompanha Deixa eu compartilhar aqui a minha tela Já convido vocês A gente tem um grupo que se chama Me Ajuda Diego Ele está aqui abaixo no nosso vídeo para que você possa estar entrando e tirando dúvidas comigo lá Então, Minha Casa Financiada mais de R$ 7,8 bilhões em crédito contratado Eu e o Vinícius Mota e fundadores do Minha Casa Financiada já saímos na Endeavor Programa Scale Up Forbes Under 30 Globo.com Infomoney Casa Cor Já patrocinamos diversos times de futebol Estamos trazendo máquina de impressão de casas para o Brasil Então, você já deve ter ouvido falar sobre isso Temos aí diversas lojas no Brasil que já foram inauguradas Ribeirão Preto Recife Paulínia Rio das Ostras Está sendo aberta aqui em Alphaville e Barueri Então, são várias e várias lojas que a gente vem abrindo para apoiar nossos parceiros locais A gente também tem uma série que se chama The Real Estate Brasil Você já deve ter ouvido falar Série essa que está sendo veiculada na TV aberta e também em canais de streaming Já já a gente divulga qual é o canal de streaming que a gente está fechando E qual é o nosso maior objetivo enquanto Minha Casa Financiada? A gente ajuda A gente mostra A gente pega na sua mão e faz com que qualquer pessoa possa atingir sua independência financeira no mercado imobiliário dentro dos próximos quatro anos Ou seja, o que isso significa, meus amigos? Que você mesmo que não seja um engenheiro um arquiteto ou um construtor você pode estar empreendendo no mercado imobiliário Para você ter uma ideia mais de 60% dos nossos parceiros não são engenheiros e não são arquitetos são pessoas que estão começando a empreender do zero Muitas das vezes empreendedores advogados contadores dentistas profissionais liberais o brasileiro ele respira mercado imobiliário e ele sabe que quando vai chegando aí ou se você tem um plano de se aposentar ou até mesmo um plano de começar a reduzir sua jornada de trabalho para você poder ter segurança você tem que estar no mercado imobiliário e é isso que as pessoas acabam vendo do Minha Casa Financiada Ao longo dessas lives o que a gente faz? A gente pega toda essa informação que está desconexa que está caótica sendo apresentada para você tem diversas pessoas na internet eu sei que você acompanha tem gente que fala de leilão tem gente que fala de house flipping tem gente que fala sobre comprar e fazer kitnet casa geminada loteamento eu sei existem milhões de coisas Minha Casa Minha Vida mas o nosso foco aqui é construir casas no mercado map médio e alto padrão o mercado que mais roda dinheiro no Brasil o mercado que mais é pujante o mercado que enfrenta ondas e ondas e sempre transpõe as crises e é um mercado que não tem grandes concorrentes se você para a pensar quando você olha para o mercado da construção individual pessoal as grandes incorporadoras como Cirela como MRV como Vitacom como Queiroz Galvão Moura do B eles não entram nesse mercado eles não fazem casas individuais então o que acontece fica uma fatia gigantesca do mercado com loteamentos a rodo condomínios a rodo lotes a rodo para pequenas pessoas pequenas empresas eu e você podermos estar construindo então o que a minha casa financiada se especializou aqui em fazer OPM trazer recursos financeiros para você others people money utilizando o dinheiro dos outros ou seja através da minha casa financiada você consegue levantar dinheiro para investidores você consegue levantar dinheiro através de crédito imobiliário você consegue levantar dinheiro através de fundos na prática qualquer operação que você quiser fazer seja construir uma casa seja construir um loteamento seja fazer casa para vender seja fazer casa para cliente vai passar por isso aqui ou você vai captar dinheiro de forma regular com investidores ou você vai estar aí levantando um crédito imobiliário ou você vai estar trabalhando com um fundo e todas as operações que antes estavam separadas pulverizadas e que você não tinha acesso toda essa mesa de crédito hoje está disposta para você aqui dentro do Minha Casa Financiada então o que o Minha Casa Financiada faz? é algo simples não é nada do outro mundo mas é algo que muitas pessoas ainda tem muita dificuldade de entender as vezes as pessoas me veem na internet as vezes me param na rua e falam assim pô Diego mas eu não entendo muito bem é uma pirâmide como é que isso funciona eu fico pô que pirâmide olha para esse gráfico aqui olha para essa apresentação as pessoas elas vendem o seu tempo ganham o seu salário com o salário que ganham você sabe parte retido no FGTS para fomentar a habitação o restante que você gasta e sobra o que você sobra você coloca no banco o banco ele não imprime dinheiro na verdade o banco ele empresta dinheiro para poder te rentabilizar e o banco ele também não é bobo ele coloca dinheiro em local seguro ele coloca dinheiro no mercado imobiliário então ele empresta para quem para as grandes incorporadoras construírem e venderem e aquele dinheirinho que pinga na sua conta todo mês aquela rentabilidade corresponde sabe ao que meu amigo corresponde aos lucros aos frutos dessas grandes incorporadoras então no final das contas se você para para pensar aqui você deixou dinheiro no banco deixou dinheiro aplicado o banco ele vai estar emprestando ou para as grandes incorporadoras ou para os parceiros do Minha Casa Financiada estarem ganhando dinheiro com o seu dinheiro e no final das contas todo mundo faz parte do mercado imobiliário todo mundo está fomentando o mercado imobiliário sendo que ou você vai estar de um lado que você de fato está ganhando dinheiro ou você vai estar do lado que você vai estar fomentando os outros ganharem dinheiro em cima de você então é muito sobre isso então qual é o nosso mercado vamos deixar aqui de forma bem prática nessa primeira aula de resumo para você entender aqui comigo nosso primeiro nosso mercado não são casas populares não é a Minha Casa Minha Vida não tem como você competir com o MRV o baixo padrão exige escala exige velocidade de construção exige uma quantidade gigantesca de obras nem é a Cirela por outro lado com as grandes incorporações com os grandes prédios com os grandes arranha-céus a gente está aqui no meio e esse meio se chama casas individuais claro que a gente faz condomínio a gente faz loteamento a gente faz prédio tudo isso sendo que o coração do Minha Casa Financiada Minha Casa Financiada nasce para suprir uma demanda gigantesca do Brasil que são as casas individuais mercado que você já notou puljante na verdade que faltam casas por conta do nosso déficit habitacional e o que acontece quando a gente olha para o Minha Casa Financiada a gente muitas das vezes tem uma dificuldade de compreender o que é o Minha Casa Financiada Minha Casa Financiada é um hub de soluções aqui você vai ter através do Harvey um sistema onde você vai fazer suas operações de crédito você vai ter o MCF Shop onde você vai poder comprar material de construção mais barato e receber até 7% de cashback nem é mais 4 vai até 7% de cashback e você tem grandes marcas que estão dentro do MCF Shop Telia Norte 6C 6C é o caso de construção Dutra Máquinas Leroy Merlin por quê? porque nós somos mais de 6 mil parceiros não somos nem um nem dois somos 6 mil pessoas então você acaba construindo mais barato aumentando sua margem de lucro você tem MCF Projetos onde a gente faz os projetos com você confecciona esses projetos e faz isso acontecer a gente tem o MCF Inco onde você pode investir em empreendimentos lá da série The Real Estate Brasil e tem uma rentabilidade super bacana acima de 20% ao ano você tem o MCF Digital onde a gente faz foto, vídeo e posicionamento da sua empresa dentro da internet para que você possa ser uma referência na sua região seja como incorporador ou construtor e a gente ainda tem o MBA reconhecido pelo MEC o melhor MBA do Brasil com aqueles astros que estão lá no The Real Estate Brasil vindo aqui para poder te ensinar para poder te gabaritar e para te tornar o melhor profissional da sua região então o que é que o Minha Casa Financiada acaba permitindo o que é que o Minha Casa Financiada acaba fomentando pessoas que querem construir ou que já constroem sabem que o maior problema do mercado não é o isopor não é o steel frame não é a alvenaria o maior problema é dinheiro se você tem dinheiro você tem mão de obra se você tem dinheiro você faz obra se você tem dinheiro você faz dinheiro essa é uma máxima essa é uma verdade que todo mundo sabe as pessoas geralmente tiram o foco elas ficam pensando no steel frame no isopor e um bocado de coisa e esquecem falam do BIM falam de projeto mas esquecem que o dinheiro é o grande fator de diferenciação aqui pessoal a grana é que vai definir se o negócio vai acontecer se isso não vai acontecer se você vai ganhar dinheiro se você não vai ganhar dinheiro então além de trazer o dinheiro a gente foi trazendo as outras soluções por quê? porque somos mais de 6 mil parceiros então o que acontece meu amigo a gente precisa a gente acaba tendo um poder muito grande no mercado negociando com o Telha Norte negociando com o Leroy negociando com a fábrica a gente comprou parte da biomassa do Brasil para poder trazer materiais de construção é barato para a gente né a gente tem MCF Projeto para fazer projeto para a gente a gente tem marketing digital então a gente acaba munindo o cara que quer incorporar 360 tudo o que você precisa dentro desse mercado você encontra em um só local o que acaba sendo muito bom para você para os seus clientes e para a sua equipe então a gente convida a estar conosco amanhã na segunda aula onde a gente vai entender o que pessoal? se o nosso produto imobiliário ele para de pé ou não exato a gente vai falar sobre estudo de viabilidade a gente vai falar sobre a nossa planilha o nosso sistema faz essas contas de forma automática mas a nossa planilha nossa planilha contábil será que pegar o dinheiro do banco pagar os juros essa lá bancagem taxa cartório será que essa conta para de pé será que isso vai dar lucro será que não vai dar lucro então tem muita gente que tem dúvida sobre isso ou melhor não crê acha que é mais barato acha que é mais inteligente construir com o seu capital então o link da aula 2 está aqui abaixo já entra nele já ativo o lembrete e uma coisa muito importante meu amigo entre no grupo me ajuda Diego o link também está aqui abaixo dentro do grupo me ajuda Diego você vai ter a minha pessoa lá esclarecendo tirando todas as suas dúvidas ao longo desses dias te vejo lá meu amigo valeu eu vou te ver eu vou te ver